Quem me acompanha no Instagram e vê minhas redes sociais, até os vídeos aqui faz algum tempo viram que eu viajei esses dias pra Coreia Eu achei muita coisa diferente lá na Coreia, mas a principal coisa que eu queria muito, muito, muito conhecer Eram as tais lentes coreanas, sim, lentes de contato, aquelas lentes de botar no olho da Coreia E eles fazem várias lentes, as lojas de lentes lá são muito comuns e tem um bilhão de cores e também são muito baratas Lá tem muito isso, você compra uma lente e ganha outra Eu ganhei essa caixinha aqui, ó, que eu achei muito legal a caixinha porque dentro dela veio um espaço pra você guardar o seu estojinho de lentes Mas veio essa pinça que me ajudou muito, ó, tá vendo? Ela é uma boatinha assim, ó, bem delicada Vamos ver como é que fica e vamos ver a qualidade das lentes coreanas Já faz o seguinte, já deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo E se inscreve no canal se tu acabou de chegar por aqui Estamos fazendo vídeo de segunda, sexta, então é segunda, quarta, quinta e terça, quarta, quinta, sexta Vamos lá Eu vou começar com essa da caixinha aqui porque eu nem lembro qual que é, mas eu achei ela misteriosa Porque as outras todas vieram em vidrinhos assim, ou em potinhos assim Ela é da marca Lens Town e ela é de um dia Por isso que elas são baratas, porque lá eles fazem lentes de contato de um dia, um mês e um ano Ela é de um dia, mas veio um monte Cada uma dessas bolinhas são uma lente Ela tem 14.2 milímetros, então ela é uma lente cinza, bem clarinha Ela aumenta o tamanho da íris do olho ali Esse aqui ele não vai dar uma grande alterada na cor, eu imagino Mas ele vai deixar o meu olho maior ainda Geralmente quando eu coloco lente de contato, eu tento colocar quando eu ainda estou sem maquiagem E principalmente sem cílios postiços Esse pode ser um dos grandes dificultadores desse vídeo que faça com que tudo fique muito mais difícil Que significa realmente, literalmente, a palavra dificultadora Ela faz com que a coisa fique mais difícil Ok E aí eu vou levantar aqui o olho Vou dar uma dobradinha nele, porque ele é grande Então você tem que dobrar um pouquinho, tá vendo? Mãe, mãe, eu sou uma lente Ai, meu Deus! Ainda bem que tem cinco, né? A primeira dá mais medo, eu acho, eu espero Esse vídeo não vai dar certo Eu vou dar uma dobradinha aqui pra ver se sai o ar todo Bom, na verdade, assim Ai, tá ardendo um pouco Mas isso é normal, quando eu coloco a lente, ela começa a arder um pouco no começo Eu espero que passe Bom, olhando de longe, eu não achei muita diferença Na verdade, praticamente nenhuma, ele não mudou a cor Assim, não foi uma diferença gigante, não Mas eu acho que dá um charme Eu gosto dessas lentes, por mais que não dê pra parecer bem Porque elas dão um detalhe a mais Uma diferença, assim, que você fala Uau, meu anjo, que lindo você tem Olha a diferença de um olho pro outro Parece que meu olho é de um verde natural Um verde escuro, sei lá Não achei que ela aumentou o olho, não Ficou bem natural Vamos usar a piaça Eu tenho que fazer essa cara, vocês me desculpam Isso é muito bom Agora, eu vou experimentar essa preta aqui Deixa eu ver qual que é a cor dela Tá tudo escrito em coreano Nunca vou saber da minha vida Ela tem só a bordinha preta E ela sai uns desenhos, assim, ó Tipo, muito loucos, assim Parece que eu sou do Naruto, sei lá Ela deixa só a parte de fora Do seu olho bem pretinho Ressaltando a cor do seu olhar Eu acho que é isso Falei bonito, né? Devia fazer propaganda pra lente E vamos colocar pra gente ver o que a gente acha, né? Uau! Eu achei, sinceramente, antes de colocar Que ela não ia fazer diferença nenhuma Que só ia deixar o canto preto Mas, na verdade, o olho ficou muito diferente Meu Deus Aqui o seu olho consegue dilatar naturalmente Porque ele usa a cor do seu próprio olho Ficou bem estranho Parece aqueles demônios do... Como é que é o nome? O olho do Bird Box É, do Bird Box É muito legal! Eu amei! Eu acho que essa é uma das lentes mais bonitas Que eu já usei na minha vida Eu amei, cara, de verdade Porque era aquela lente que eu não dava nada pra ela E ela ficou muito perfeita Ficou perfeita na naturalidade, digamos assim Eu adorei a cor dela Eu acho lindo o olho preto E se você olhar bem de pertinho aí Você vai ver que fica a cor normal Que o olho pode dilatar normal E que os desenhinhos também aparecem na parte externa do olho Então se você olhar bem de perto É uma lente muito bonita e muito cheia de detalhes Eu amei, cara! Vocês já me viram usando lente roxa Lente amarela Lente branca Lente toda preta Lente verde Lente azul E eu queria agora realmente pegar lentes que eu usasse de verdade no meu dia a dia Que seriam lentes o quê? Marrom Aí você me diz Mas teu olho já é castanho Eu sei, gente Mas tem diferença O olho natural da gente e uma lente marrom Dá um toque muito diferente Artistas tipo Anitta Pablo Vittar Um monte de gente que você olha e fala Uau, que olho lindo essa pessoa tem Estão usando lentes de contato, sim E eu queria essas lentes naturais que dessem esse diferencial Por isso eu comprei essa lente aqui, ó Que ela é marronzinha Ela é uma marronzinha com amarelo, tá vendo? Ela não é uma lente assim que vai dar um grande destaque Ela também não é de aumentar a pupila Mas por ser coreana Pode ser que dê um toque especial do que se eu tivesse comprado uma lente marrom aqui no Brasil, né? Então vamos provar Vou te contar Não fez diferença nenhuma Não fez diferença alguma Vem sim Não é verdade Esse olho aqui tá maior do que esse Tá não Tá sim Gente, fala aí embaixo que tá sim Ah, esse tá com o olho da Pablo Vittar É, obrigada Era isso que eu queria Tô sim Não é placebo, gente Se vocês olharem, tá bem mais marcadinho O meu olho natural não é tão marcadinho Tão delimitadinho assim Fala, gente, que fez diferença, por favor Eu podia estar chorando de tristeza Porque vocês estão me dando desgosto Mas é porque a lente tá ardendo o meu olho mesmo Para, eu não quero mais papo com vocês Mas é assim As pessoas acharem que eu sou naturalmente linda E falarem Tem alguma coisa diferente em você O que será? Eu falo Eu não sei nascer assim Essa é a ideia da lente A pessoa fala assim Nossa, ela tá bonita Porque ela tá de lente Agora eu vou testar uma outra lente Que possivelmente não vai fazer diferença nenhuma Na verdade, ela é da mesma ideia da lente preta Só que a lente preta Ela tem os traços bem marcados E essa aqui não tem Ela é uma lente amarela Só que ela tem só a parte de fora laranja Então ela vai dar aquele toquezinho Só assim, externamente E não vai mudar a cor do olho Não sei o que vai acontecer Mas a gente espera que aconteça alguma coisa Ah, essa é a lente que parece que você tá com vermes É, parece que meu olho é laranjado Amarelo em volta dele Parece que eu tenho algum tipo de doença Mas pode ficar legal se eu fizer uma maquiagem amarela Uma maquiagem laranja Maquiagem de zumbi Ah, eu não odeio essa lente Eu amo Não amo Mas ela é diferente O olho não fica diferente A lente é diferente E ela muda bastante o olho Nossa, sim Verdade Muda Nossa Tanto quanto a cinza Você não gostou da cinza? A cinza parece que tá foda Isso aqui tá foda pro cinza Isso aqui tá foda pro laranja Ficou sem argumento Fiquei pensando Meu Deus Isso demorou quanto tempo pra pensar nisso Você escuta aqui, Juliana Ai, meu Deus Eu não tô falando Gente, concluímos que é bem zoado Vocês acham que é zoado, gente? Comenta aqui embaixo É zoado Ou comenta Não é zoado É zoado Eu vou entender Agora eu vou mostrar pra vocês Uma que eu já usei aqui no canal Que eu comprei especificamente Pra dar aquele efeito de olho grande Essa lente aqui eu peguei Porque eu achei ela totalmente diferente Porque além dela ser grandona Bem anime Ela tem duas cores bem marcadas Ela parece que forma, sei lá Um girassol Eu pensei Da hora Isso aqui pode ficar muito zoado Pode ficar muito ruim Porque as cores são muito fortes Mas pode ficar muito bom E como a gente vai fazer um vídeo De transformação diferentão? A gente tem que apostar É esse o momento Se joga Mas agora de pertinho Vai dar pra ver todos os detalhes Que ela tem Essa aqui é um pouquinho difícil de colocar Porque ela realmente é das maiores Ai, como dói Eu acho que ela dói mais Porque eu já usei ela As outras que eu abri nova Não dói tanto Mas olha só O olho fica bem grande mesmo E assim Ela tá ardendo agora Mas ela não ardeu nada Da primeira vez que eu coloquei E eu não sinto o incômodo da lente Parece que eu nem tô usando lente De todas as lentes que eu coloquei Essa aqui é a mais confortável Porque você não sente Quando pisca Que tem alguma coisa no seu olho Ele não identifica Ele tá ardendo agora Na verdade Eu acho que é porque Eu usei um soro de lente vencido nele Então eu acho que não tem nada A ver com a lente Assim, sabe? Mas é porque eu não sabia Que tava vencido Eu fui ver depois Nem fui eu que percebi Me falaram Tá vencido o seu sorinho E eu falei Oh my god Daqui a pouco cai teu olho Pra foda A gente tá caçando Sim As abelhas vão olhar teu olho E pensar Vou catar doce Catar açúcar O seu olhar de mel Até descolou meus cílios O tanto que eu chorei Nessa última lente Meu Deus Agora pra gente dar Um pouco de diferença Porque a maior parte Das lentes que eu testei Foram bem naturais A gente vai testar uma verde Bem verde Pra gente sair Dessa naturalidade toda aqui Ela começa preta Tem uma listinha preta Depois ela fica um verde escuro Depois ela fica amarela Eu tenho certeza absoluta Que não vai ficar natural Mas vamos ver Se não fica tão ruim Pelo menos, né? Ela não é tão natural E ela tem essa bolinha Fechada aqui Que eu não gosto muito Em lente de contato Porque o teu olho Não consegue dilatar Ou deslatar E fica parecendo muito Que você tá usando Lente de contato Porque quando o seu olho Fica bem pequenininho A bolinha preta lá Dá pra ver Uma bolinha preta E uma marrom E isso é muito artificial Meu Deus do céu Ó, tá vendo Que você enxerga Um marronzinho aqui Eu odeio isso Em lente de contato Mas tudo bem O importante é que a cor É bonita Eu gostei da cor Ficou um verde legal Artificial? Artificial Mas ficou um verde bonito Assim, de longe Dá pra dar um Hum Eu tô descobrindo Que eu tenho Uma preferência Muito grande Por lente de contato Que tem esse preto Bem marcado em volta E ela tem Uns desenhos Muito fortes Também Laranja E tem os pontilhadinhos Pretos Ela pode ficar De dois jeitos Pode ficar muito boa Por ser laranja De combinar Com a cor do meu olho Ou ela pode ficar Muito artificial Vamos ver Não gruda No olho Esse negócio Tá vendo Se você não conseguir Grita Que resolve Eu acho que meu olho Já tá saturado Não aguenta mais lente Meu Deus Eu acho que essa É uma das minhas lentes Preferidas também Porque ela ficou Com efeito bem natural Só que ficou aquela coisa Assim, que aquele detalhe Que eu esperava Na última lente marrom Cante entrou em discussão Aqui se tinha Feito alguma diferença Ou não A diferença que eu esperava É que desse Foi o que aconteceu Com essa lente aqui Porque a cor do meu olho Não mudou Não aumentou Nem nada Ficou natural Mas ficou um olho Assim, muito mais marcadinho Com o preto em volta Muito mais bonito E com certeza Essa lente aqui É uma das que eu vou mais usar Assim que meus olhos Se acalmarem Porque agora Ele não tá querendo saber Mais nada O que que eu posso te dizer? Que eu me arrependo De não ter comprado Mais umas 60 lentes Porque as lentes coreanas Elas são incríveis Elas são muito mais naturais Elas são muito legais E tinha muita opção Já quero voltar pra lá Beijo E tchau Nós somos os Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixo a covardia E é por isso que todo mundo Sempre acredita Na Garnet No Ametista Na Perula E no Steven szyb neve Ah Para as se